Música Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados Entrevista. Essa semana nosso assunto em pauta é a anencefalia. O Brasil é o quarto país do mundo em número de bebês anencefalos, ou seja, com ausência de grande parte do cérebro e do crânio. Os motivos que levam a essa anomalia ainda não são plenamente compreendidos pela medicina. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o que se sabe sobre a anencefalia e malformações fetais e como está o Brasil em diagnóstico e acompanhamento das gestantes que recebem esse diagnóstico. Com a gente no estúdio, Cássio Serão, médico geneticista. Cássio, muito obrigada pela sua presença com a gente no estúdio. Bom, para começar, vamos tentar definir o que é a anencefalia? A anencefalia é uma malformação, um defeito congênito, em que a gente tem uma ausência do tecido encefálico superior e da calota craniana que a gente consegue identificar na otoconografia ou então através do estudo fetal posterior ao nascimento. A partir de que período da gestação? Esse tipo de tecido a gente já pode, na primeira otoconografia que faz com 11 semanas, já pode ser identificada a anomalia e posteriormente também. Mas você já consegue, talvez o período mais precoce para identificar essa anomalia seja mesmo com 11 semanas na primeira otoconografia. E desde que momento histórico a gente tem essa possibilidade de diagnosticar a anencefalia e começa a se perceber como uma anomalia, como uma malformação fetal desde o comecinho da gestação? Bom, em geral a gente só descobre a gestação quando já tem umas 3 semanas ela acontecendo, pelo menos 3 ou 4 semanas. Você tem o próprio atraso menstrual e a partir daí você faz a avaliação de teste urinário, esse tipo de coisa e assim você consegue identificar uma gestação. É o primeiro passo, talvez mais complicado até do que você identificar uma gestação com anomalia congênita. Quando você identifica uma anencefalia com 11 semanas, em geral você começa a trazer um problema muito grande para a gestante. Você está praticamente falando para ela que, olha, você tem o seu bebê, para começar, tem uma malformação, e em segundo lugar tem uma formação muito grave e que até onde a gente conhece o que a gente tem em relação à medicina é um quadro incompatível com a vida, com a vida estruturina, logicamente. E esse tipo de procedimento, esse tipo de identificação que a gente faz com a ultrassonografia que permite a gente começar a avaliar e tentar identificar. Mas o problema, ele começa muito antes realmente da ultrassonografia detectar o quadro clínico. Ele acontece mais ou menos entre o 22º e o 24º dia de vida do bebê. A gente pode considerar a formação do bebê, a junção do óvulo com o retorzoide, como o primeiro dia. Em 22 dias já se espera que ele tenha um tecido neural que já vai estar sendo formado e fechado no rosto do embrião. Quer dizer, não tem como impedir isso, então, né? Na verdade, existem vários fatores que podem levar à encefalia. Alguns deles podem sim ser modulados, enquanto outros fatores realmente ainda são desconhecidos. Mas alguns fatores já se tem uma boa ideia de por que eles acontecem e como eles acontecem. Principalmente hoje em dia, o que tem mais repercussão é a própria exposição ao folato. Algumas pessoas, algumas mulheres principalmente, elas têm um metabolismo diferenciado do folato. Elas têm um menor índice de folato dentro das suas células. E esse cofator parece ser, individualmente, o fator mais importante para o desenvolvimento ou não da encefalia. Esse folato é adquirido de que forma, é consumido de que forma, ou já é uma... Como é que você... Porque para o público leigo, na verdade, entender, né? O que é o folato e onde é que se tem essa carência? O folato, ele é uma substância, porque o próprio nome vem de folium, que é folha, né? O ácido fólico. Que ele é rico, por exemplo, em couve de bruxelas, em diversos alimentos a gente encontra o folato, né? E ele, claro que a gente também tem esse folato purificado para tentar fazer uma suplementação nutricional. Mas o folato a gente encontra ele naturalmente nos alimentos, né? Em alimentos verdes, principalmente. E ele tem uma importância, porque algumas pessoas, que nem falei, têm um metabolismo diferenciado desse tipo de folato. A gente não sabe identificar na população quem tem e quem não tem. As pessoas que têm, as mulheres que têm esse tipo de deficiência de folato, um metabolismo menor do folato, elas vão ter um risco maior durante a gestação de desenvolver uma encefalia, por exemplo. Agora, a encefalia, pode-se dizer que é a malformação mais comum das fetais? Talvez daquelas que levem ao óbito seja a mais comum, mas a gente tem anomalias muito mais frequentes. Talvez a anomalia mais frequente que a gente conheça e que a gente acompanhe seja a síndrome de Down. E a gente tem diversas outras malformações. Isso no caso de síndrome, né? A malformação congênita mais comum são as cardiopatias, os defeitos congênitos do coração. E qual é a possibilidade de aborto espontâneo no caso da encefalia? Bom... Ou a maioria chega ao final da gestação? A maior parte dos casos identificados com a encefalia evoluem até o final da gestação, porque do ponto de vista intrauterino, quando a gente está dentro do útero, o cordão umbilical e a placenta servem como poder de nutrição, de respiração, de todas as funções vitais do bebê estão associadas ao próprio metabolismo e função materna. A partir do momento que ele nasce, que depende dele ter coordenação, por exemplo, para respirar, para fazer esse tipo de controle superior próprio, em geral, esses fetos não têm capacidade de realizar esse tipo de procedimento, porque eles têm uma malformação fetal muito grave, cerebral muito grave, então eles não têm uma organização de toda a função motora. Por exemplo, os músculos que a gente precisa respirar, o diafragma, as funções alimentares, todas as funções são muito deficitárias e, com isso, ele acaba não conseguindo evoluir para a vida. Sem contar que a anencefalia está associada a outras malformações que ela vem. Muitas vezes ela não vem isoladamente. Então, ainda são questões que a gente tem que avaliar, por exemplo. Então, quer dizer, na hora que a gente fala de anencefalia, sempre vem uma polêmica enorme, né? Porque tem, de um lado, fatores religiosos, do outro, o direito de decisão da mulher, de levar essa gestação até o final. Hoje, um bebê anencefalo que nasce, ele vai precisar de aparelhos para continuar vivendo. Essa questão ética, no caso, até onde estamos prolongando a vida e até onde está se tirando o direito da mulher decidir, de interromper essa gestação. É, porque, na verdade, existe uma orientação. O que a gente tem é que são bebês que eles não têm condições de sobreviver por si só. Então, nesse tipo de situação, a gente não teria como manter todos esses bebês sempre, independente de qualquer condição, para tentar prolongar o sofrimento deles. A função do médico não é curar. O médico, na verdade, não tem capacidade de curar muitas coisas. A gente não cura praticamente nada. O que a gente faz é dar um equilíbrio para o organismo, para tentar o organismo mesmo se curar. Por exemplo, se você pensar em uma pessoa com câncer, você, quando faz uma mesma cirurgia para tirar o câncer, que seria o exemplo que a gente pensaria, poxa, o médico está curando, quem garante que ele não tenha uma célula ou outra neoplásica que não estejam ali associados? Então, que ainda possam estar gerando aquela doença. Então, você, mesmo tirando aquilo, o organismo tem que combater aquela infecção sozinho. A função, na verdade, acaba sendo muito mais paliativa do que curativa. A gente manipula a natureza para ajudar o organismo da própria pessoa a se curar. Que nem quando a gente também usa um antibiótico, a gente não mata todas as bactérias. A gente mata uma boa parte delas e deixa o organismo resolver por si só. E são situações que, por exemplo, um paciente que está cheio de câncer, um paciente que está com neoplasia por todos os lados, é um paciente que, se você mantiver, for mantendo entubado, você vai estar, por exemplo, um paciente que está grave, está evoluindo para o óbito. A gente não tem como manter esse paciente vivo infinitamente. E trazendo isso para o caso da anencefalia, que paralelo seria esse? Imagina assim, você tem um paciente que a gente considera inviável. Um paciente que, sem depender de aparelho, não teria como se manter sozinho. E um paciente adulto, por exemplo. A gente, por exemplo, quando um paciente tem um quadro de câncer espalhado por todo o organismo, que ele, cada vez que for fazer uma cirurgia, dói, vai ter sofrimento, vai ter muita dor, nesses casos, a gente, a nossa orientação é de não reanimar os pacientes, ele tem uma parada em casa respiratória, deixar o curso natural da doença se seguir. No caso da anencefalia, você fazer procedimentos, às vezes, você pode estar prolongando uma vida que não, mesmo com todo o suporte, eles não vão ter um benefício, vai estar aumentando o sofrimento do paciente. E da família, né? E da família. Então, a questão é muito mais por essa questão de sofrimento que a gente acaba avaliando. Então, os fetos anencefálicos, mesmo com o suporte, evoluem para o óbito muito rapidamente. Mas existe uma orientação científica de que esses fetos, eles devem ter uma evolução do curso natural da doença, que a gente não deva prolongar essa vida, essa questão de sofrimento, de uma forma tão intensiva. E esses casos, como houve em São Paulo, por exemplo, uma menina ficou até dois anos, né? Teve até dois anos de vida, praticamente, né? Qual é a explicação para isso? É porque, na verdade, existem graus, eu diria assim. Existem classificações variáveis para tipos de efeitos que podem ser de origem igual ou de origem diferente. Existe o que chama de anencefalia completa, ou holanencefalia, ou mera anencefalia, né? Que são termos muito complicados, mas que querem dizer, basicamente, o seguinte. Que você pode ter partes cerebrais muito pequenas que podem estar desenvolvidas. Isso dá para identificar no ultrassom a diferença. Quando tem um pouco de tecido encefálico, quando não tem. E quando você tem um tipo de defeito, muito importante, que você tenha ausência de tecido cerebral, em geral, esses bebês, eles não têm condições de se manterem sozinhos. Então, isso realmente é, eles evoluem para o óbito, logo após o nascimento, às vezes com sete horas de vida, a maior parte das vezes, uma minoria deles chega até dois dias depois. Estão conhecidos alguns casos em que as mães foram até o final da gestação, quer dizer, até pouco tempo atrás, isso não era uma opção, né? Era uma questão legal mesmo, era decisão sempre judicial, enfim. Mas algumas mães vão até o final da gestação com o intuito de fazer a doação dos órgãos desse bebê. Isso é possível? O que se pode aproveitar em termos de doação de órgãos? No início dos trabalhos com encefalia, nos lugares que faziam esse tipo de estudo, por exemplo, na Inglaterra, que foi talvez o lugar com maior experiência em doação de órgão de anencefalo, eles começaram a tentar fazer doação de fígado e de alguns tecidos, e o que viram foi o seguinte, que existiam malformações estruturais dentro daqueles tecidos, e por você não ter um estímulo hormonal, dos próprios hormônios produzidos pelo cérebro durante o período intraútero, além de você ter outras malformações associadas, então dificultava, aquele que recebia esse órgão, ele tinha alterações, tinha dificuldade desse órgão, porque era um órgão malformado, e a própria imaturidade deles faz com que eles tenham um mau desenvolvimento também estrutural. E com isso, a doação de órgão de anencefalo não é uma opção pelo próprio risco do procedimento, não só para o bebê que vai recebê-lo, mas porque eles têm defeitos estruturais que atrapalham o bebê que receberia esse tipo de dívida. Então não é um indicado? Não é um indicado, muitas pessoas vêm com muita expectativa, vamos manter até o final para poder fazer doação de órgão, e o que acontece também é o seguinte, como eles evoluem para o óbito muito rapidamente, esse tempo em que evoluiu para o óbito e você vai aproveitar esse órgão, esse órgão já está degenerado, já tem uma série de material inflamatório, já tem início de borte também desse tipo de órgão, e com isso atrapalha a questão da doação de órgão. Bom, e agora então rapidinho a gente vai ter que fazer um intervalo, mas eu queria antes que você me dissesse rapidamente quais são os riscos que esse bebê, que essa gestação leva para a gestante. Para a gestante, o que tem é o seguinte, como são bebês que têm uma disfunção cerebral muito importante, dentro da barriga, o bebê fica engolindo aquele líquido amniótico para poder se desenvolver. Como ele não engole esse material, está muito associado um aumento da quantidade de líquido ali dentro, e esse aumento da quantidade de líquido pode estar associado com alguns riscos para a gestante, tipo até ela pode ter alteração do ponto de vista respiratório, pode ter hipertensão, pode ter algumas outras alterações em uma frequência um pouco maior que da gestação da população, qualquer gestante. A gente vai fazer uma pausa, vamos continuar falando sobre a anencefalia, a gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a anencefalia e malformações fetais, e sobre como está o Brasil em diagnóstico e acompanhamento das gestantes que recebem esse tipo de diagnóstico. Com a gente no estúdio, Cássio Serão, médico geneticista. Cássio, o Brasil é o quarto colocado em número de bebês anencefalos. O país de Gales é o primeiro. Quando a gente pensa o Brasil em quarto lugar, pensa, nossa, mais uma questão de saúde pública brasileira, que o Brasil vai mal, enfim. Agora, quando a gente vê o país de Gales, que é um país que tem um serviço de excelência em saúde pública, a gente começa a perceber que isso não é uma questão apenas de como se trata a saúde do país. O que justifica essa colocação brasileira e de um país como o país de Gales ter essa primeira colocação? Bom, existe uma suscetibilidade genética que interfere na formação, na quantidade de fetos anencefalos que a gente vai encontrar. O que acontece mais ou menos é o seguinte, né? Até a gente entende, a anencefalia, que muita gente tem a impressão que o bebê já nasceu sem cérebro. E não é bem isso que acontece. Quando a gente começa a se formar um embrião humano, mais ou menos na terceira semana de vida, a maior parte dos órgãos, das estruturas deles já estão formadas. E elas começam a se organizar a partir desse período. Quando a gente tem um feto anencefálico, o que acontece é o seguinte. Imagina que a gente tem uma formação do tecido neural, tecido nervoso. E esse tecido nervoso é um tecido muito nobre e muito frágil, muito suscetível. E como é que o nosso organismo faz para proteger quando ele se forma? O embrião forma uma região que vai desenvolver o cérebro, a coluna, tudo isso tem a mesma origem embriológica. E ele, para proteger isso do líquido amniótico que está começando a se formar, ele envolve esse tecido num tubo, que é o que a gente chama de tubo neural. E assim, esse material não fica em contato com o líquido amniótico, que pode ser prejudicial. Então, mais ou menos, no 22º dia de vida, o que acontece é que esse tubo se fecha e aí o bebê começa a desenvolver e o cérebro começa a crescer e se desenvolver, a coluna começa a crescer e se desenvolver. Nos fetos anencefálicos, o processo onde acontece o erro e acontece o defeito é mais ou menos aí. No 22º dia, esse tubo não se fecha, ele permanece aberto e esse líquido amniótico entra em contato direto com essas células nervosas. E ele tem, então, a propriedade de agredir e atacar as células nervosas. No início, esse material, quando ele está em contato com o líquido amniótico, de certa forma, ele começa até a crescer de uma forma muito importante. Ele tem uma alteração vascular e cerebral, eles crescem muito, isso é uma estrutura que a gente chama de cérebro vasculosa e vai sendo totalmente destruído e desorganizado por conta do líquido amniótico. Então, não é que esse tecido não se desenvolva, ele não existe desde a formação do embrião. Ele acontece, ele surge e ele é todo destruído depois. E por conta dele ser destruído que a gente tem todas as alterações. Esse processo de fechamento desse tubo, ele tem uma série de fatores. Claro, a gente tem alguns fatores até ambientais que podem estar associados com isso. Existem alguns medicamentos, principalmente drogas antiepiléticas, que podem estar associados com isso e dificultar esse fechamento desse tubo neural. Existe um risco do próprio álcool, que hoje em dia tem se tornado, talvez, um grande problema de saúde pública, porque as mulheres hoje em dia bebem mais do que bebiam antes, por uma questão social mesmo. E o álcool é a mesma coisa que eu falei do ácido fólico, né? Cada um tem um metabolismo individual e a gente só percebe a gravidez depois que ela já aconteceu, tem 3, 4 semanas. Esses 3 primeiros meses do bebê geralmente são uma prova de fogo, né? Não, uma prova de fogo é o período mais suscetível. Porque a maioria das mulheres não sabe que está grávida. Não sabe nem que está grávida. E em geral, quando tem coisas muito graves, esse bebê se perde e nem vai adiante. Na verdade, em humanos, os estudos mostram que quando a gente tem, para cada embrião humano formado, para cada óvulo que contra o hematozoide forma um embrião, até a terceira semana de gravidez, 75% desses óvulos se perdem. Ao contrário de outras espécies, que nem o gado, o boi, quando você forma um embrião, 80% deles chegam e chegam até o termo. No ser humano, a gente tem uma seleção natural, talvez muito mais importante, o nosso organismo mesmo, a gente tem... Imagina, para cada embriãozinho formado, até o final da terceira semana, mais de 75% deles se perdem. Então, a gente chegar e sair, chegar como ser humano, a gente é quase a minoria. A gente passa por muitos fatores. E nesse período, esse embrião é muito vulnerável, então ele é muito suscetível mesmo. O álcool, ele pode dar uma série de alterações. A gente até hoje tem identificado, se acredita, até que essa questão de distúrbio comportamental, do tipo, não se sabe ainda exatamente a etiologia do autismo, de outros distúrbios de comportamento, mas a déficit de atenção e hiperatividade pode estar associado ao álcool nesse período, a exposição ao álcool nesse período. E algumas outras, até a anencefalia pode também estar associada, mas a maior parte das vezes a causa é desconhecida. E o que a gente sabe, e sabe desde o início dos estudos sobre a anencefalia mais estruturados, que depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, na Inglaterra, começaram a aparecer mais casos do que o habitual, eles viram que é o seguinte, você tem uma... a questão nutricional, ela influir diretamente nessas questões. Então, você ter um baixo acesso a esses alimentos, e ao ácido fólico principalmente, faz com que você aumente o seu risco de ter anencefalia. E ao mesmo tempo que eles viram o seguinte, ah, então vamos fazer o contrário, vamos pegar e vamos distribuir ácido fólico para a população. E quando as pessoas começaram a usar ácido fólico... Até na farinha já se tem hoje, né? Na farinha, hoje em dia no Brasil, a gente tem que ter ácido fólico, e apesar da dose ainda ser uma dose menor do que seria o mais adequado para proteger de uma forma mais eficiente os nossos embriões, a gente tem esse tipo de abordagem, e se notou em vários lugares do mundo onde começaram a suplementar o ácido fólico na alimentação, os índices de anencefalia caíram bastante. Então, não é uma questão que, ah, não tem nada que pode ser feito, não tem... Existem coisas que a gente pode fazer. Estão sendo descobertos os meios ainda, né? É, a grande questão que ajudaria muito a gente seria as gravideiras serem mais planejadas. Você começa a pensar, eu quero engravidar. Então, a pessoa começa a pensar, que riscos eu me exponho? Isso resolveria metade dos problemas brasileiros, não é verdade? Ajuda alguma coisa, né? Ajudaria bastante, né? Ajuda uma negociação, se tivesse um acesso maior de informação mesmo, porque as pessoas às vezes não sabem que, por exemplo, que o álcool pode ser um risco. As pessoas não sabem que uma vacinação para a rubéola é uma coisa importante, apesar de a gente ter uma excelente cobertura para a vacinação de rubéola, os homens e as mulheres estarem vacinados, ajuda a gente ter menos exposição durante o período da gravidez para essa situação. A gente saber os ambientes de trabalho, a que riscos a gente está exposto. Saber que a idade materna, quanto mais a gente mais posterga, quanto mais tempo a gente tem para ter o filho, a partir dos 35 anos, o risco aumenta de uma forma bastante importante. Até bom você estar citando isso. No caso da anencefalia, pelo que eu li nas pesquisas que eu fiz, quando a gestante é muito jovem ou quando ela já está nessa idade limítrofe para a gestação, então, quer dizer, a gestante também muito jovem, tem essa possibilidade mais ampliada também. Também, é bastante infrequente, até porque a gente encontra ainda muito mais gestações nos mais jovens, mas se for muito jovem mesmo, possivelmente até a questão nutricional dessa paciente pode estar alterada. A gente sabe como o adolescente não se alimenta, talvez, tão corretamente, esse tipo de coisa e nem toma as medidas preventivas. Às vezes esconde a gravidez, às vezes não tem um acesso médico. Isso pode ser um fator que ajuda, mas também, como eu falei, são diversos fatores que podem estar associados. Isso é só uma questão especulativa. E mais tardiamente também, a gente sabe outros fatores que também podem estar associados com o tipo de lesão, às vezes a própria febre, a questão de uma febre alta, prolongada por muito tempo, num período que você não sabe nem que está grávida, pode ser um fator de risco importante também para a anencefalia. Agora, Cássio, a anencefalia é um tabu ainda, né? Se discutir a anencefalia, acho que no mundo todo é sempre um tabu, né? Porque sempre haverá quem seja contra e quem seja a favor de levar essa gestação adiante. No Brasil, especificamente, em 2004, a gente tem a primeira liminar, mas até então, a gente até, utilizando como referência aqui o Instituto Fernandes Figueira, recebe, em média, duas mulheres, duas gestantes por semana com casos de anencefalia, ou seja, muito maior, eu acho, do que pode se imaginar o público em geral, né? Então, assim, de 2004 para cá, virou uma questão judicial, uma briga que terminou agora, né? É, a gente tem que ver para onde isso vai caminhar, né? Porque também a questão, a interrupção de gestação é uma questão bastante importante, acho que assim, quando a gente tem um papel, ninguém está querendo defender que os fetos sejam abortados, esse tipo de coisa, né? O que a gente defende é o seguinte, não são decisões fáceis, não existe um caminho que tenha pouco sofrimento. Então, o que a gente tem que decidir é o que a gente pode fazer para melhorar e dar chance para as pessoas decidirem o que é melhor para elas. O médico não é o médico que decide, ah, vamos interromper essa gravidez. O médico, ele tem que informar a paciente os riscos a que ela está submetida. Saber que ela tem aquela chance daquele bebê sobreviver, a gente não tem relato, a gente também não pode tirar a esperança de ninguém, a gente não deve chegar e você estabelecer como vai ser o futuro, que ninguém sabe. Mas a gente tem que estabelecer o seguinte, que a expectativa que ela criar não pode ser falsa, ela tem que estar baseada em dados científicos, em dados reais. Então, ela tem que entender o que está acontecendo e a partir do entendimento dela, ela tentar decidir o que é melhor para ela. Porque quanto mais você tem aquela gestação se formando, você vai ter a expectativa de outras pessoas, e você mesmo começa daqui a pouco, se você tiver uma orientação, saber, poxa, é um feto que está me pondo em risco, eu posso depois, qualquer gravidez é um procedimento. Tem que ser uma decisão da mulher. E acaba que tem que ser uma decisão dela, e para ela decidir corretamente, ela tem que estar o mais bem embasada possível. Assim, a pessoa pode decidir que ela tem um feto anencefálico, acho que isso é uma decisão que cabe a ela. Eu não passei pela situação dela, eu não vou decidir por ela. Então, acho que talvez o grande lucro dessa discussão toda, da questão da anencefalia ter ido para o Supremo, seria justamente colocar isso em pauta, nessa discussão. O que é o centro, a gente tem que dar voz para a mulher brasileira, a gente tem que dar voz para a gestante, para ela saber decidir, não só nesse caso, em casos de outras questões também, de como a formações graves, com defeitos congênitos, os que são considerados incompatíveis com a vida estruturina, esse tipo de questão são decisões importantes que a sociedade tem que pensar para saber o que ela quer. O nosso papel, que eu disse, o papel que eu acho do médico, é tentar diminuir o sofrimento. Cássio, você como médico já vivenciou, já acompanhou casos de bebês anencefalos? Das duas situações. Queria que você me contasse algum, assim, que tenha te tocado de uma forma especial. Olha, a gente tem várias situações que a gente passa que são importantes. Talvez o que eu me lembre mais foi de uma gestante que foi orientada, Laura Fernandes Figueira, foi acompanhada, e ela quis levar a gestação dela até o final, e ela, na situação dela, o que ela chegou, ela saiu altamente realizada com o feto dela. Mesmo o feto dela nascendo e morrido, ela saiu feliz e contente com aquele feto dela, assim, uma realização da maternidade dela. Então, eu acho que isso vai um pouco contra aquele nosso conceito que a gente tem, que a gente decide o que é melhor para mim, o que vai ser melhor para o outro, às vezes. Aquilo é uma realização dela, é uma... é questão da própria mãe. A percepção de que ela cumpriu o papel dela. A percepção dela e a percepção individual. E aí é importante que depois a gente faça o acompanhamento, para depois ela saber os riscos dela de ter outro filho afetado, é a questão do aconselhamento genético. E aí ela pode tomar as medidas que podem diminuir o risco, e depois ela acabou acompanhando corretamente. Mas esse é um caso que eu me lembro, porque a nossa expectativa é sempre daquela questão do trauma terrível, que vai ser uma coisa horrorosa, que vai ser... a mãe... Sempre deve tocar esse tipo de caso. E são questões que, por serem atípicos, né, do que a gente esperaria, são questões que a gente não tem mesmo como a gente decidir pela outra pessoa. Porque a questão é muito individual, né? Cássio, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço a gente mesmo. Trazendo, elucidando essa temática tão polêmica. Eu acho que o mais importante é a gente saber como vale a pena, para quem está vendo a gente, o acompanhamento mesmo, saber, para a gente poder não se expor aos riscos, né, e a gente conseguir planejar, perguntar para o médico, saber... Ter argumentos para decidir, né? Até para saber decidir, por exemplo, ah, eu quero engravidar. Tem como identificar e saber se tem uma doença ou não? Tem como saber se tem uma anomalia genética, uma anomalia congênita ou não? O que eu posso fazer se tiver isso hoje em dia? Vamos ver como é que isso vai caminhar, né? Então, porque nos casos gerais, o que a gente faz é que a gente recebe o paciente e faz um laudo para o juiz e o juiz decide, por exemplo, no caso de interrupção. A decisão hoje em dia não está nem com a mãe, que é quem é de direito, nem com o médico, que é quem eu acho que não é de direito, acho que não é mesmo, e é o juiz que decide esse tipo de situação. Então, são questões muito complicadas, né? Muito obrigada, Cassio, pela sua participação com a gente aqui no programa. Obrigado. Até mais. Obrigada a você de casa que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Amanhã o programa vai abordar questões de ética e bioética que envolvem os casos de anencefalia. A gente se vê amanhã. Até lá. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.